E aí, Lolo, tá fazendo o que, filha? Tá agotando, tá? E essa cesta aí? Hã? Você vai pegar... Flor? Você vai pegar flor aonde? Hein? Aí eu vou empurrar na lela toda, toda aí. Não tinha você aí, pula aí. E aí, Lolo? Não dá, viu? Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. É porque você é desigosa. Quer que você tire? Ela foi enganchada no carrinho. Solta. Oi? Ela acabou. Não quer que eu tire? Você não tem que tirar ela. E esse carrinho? Ah, vê. Como é? Ela tem que sair por baixo? Tem que sair por... Olha, mas tem um papo. Escrime. Eu vou focar tirar, você não quer...